Aço! O céu quente da bexiga! Se não fosse esse chapéuzinho, o chifre já tinha se acabado. Rapaz, eu estou doido para tomar um. Já sei o que eu vou fazer. Vou lá na casa de Jurumba. Vou desenrolar, pelo menos é real com ele. Rapaz, eu estou doido para tomar um. Será que Juruba está em casa? E aí, Bil? Vai para onde? Vou aqui em Jurumba. Rapaz, eu acho que ele está aí. O portão está fechado. Ei, eu vim aqui arrumar um dinheiro com ele aí, mas pensa no caba ruim. Tem futuro não. Caba ruim. Caba com... Não, não. Rapaz, eu moro aqui, eu conheço uma pessoa boa. Jurumba é uma pessoa boa? É uma pessoa boa, Juruba. Juruba, eu não tenho a dizer nada dele. Daniel, você baba o ovo dele, meu filho, porque quando você precisa da motinha dele, você pega com ele. Que isso, Mauro? Ei, me respeito. Você me conhece, hein? É, você é outra poiqueira. Eu sou disso não, rapaz. Juruba é um homem. É ali? É um homem. Ei, eu vou ali ver se ele arruma dez reais com ele. Tá bom, agora, ó. Vamos mais eu? Vamos mais eu? Meu amigo é um homem. Pronto, vamos mais eu. Vamos ver se ele arruma. Homem, Eu vou ver se ele arruma dez reais pra mim. Dez. Se ele tiver, ele arruma você. É um homem, Jurumba. Você defende tanto essa poiqueira. Jurum. Jurumba. Ó, não tem ninguém, ó. Isso, tá aberto. Tá aberto, depois ele tá em casa. Jurumba. Tá dormindo, ó. E agora? Vamos fazer. Deixa o pau dormir, ó. Vamos simbora. Jurumba, meu amigo. Jurumba. Quem é? Ele tá me chamando agora dessa. Ei. Ei, mano. E aí, meu amigão. Como é que tá? Como é que tá meu amigo? Aqui é um homem, Jurumba. Aqui é um homem, aí. Aqui é um homem. Ei, Jurumba. Ei, vai lá. Vai embora, vai. E aí, Jurumba. Não pode ser que quando chega um amigo meu, a ferreada, eu gosto de tirar os dois. Eu gosto de tirar os dois. Eu gosto de tirar os dois. Eu tô pensando em dez real. Jurumba, esse é um homem. Eu vim aqui, desculpa aí, eu lhe acordar. Vamos, deixa eu atender logo a Mauro, mas atrás do dinheiro de você fica se metendo no meio. Coisa. Vai pra lá. Vai pro seu campo, deixa eu conversar mais. Mauro, deixa eu ver o que a gente quer. Tá certo. Eu tô pensando em dez real. Dez real, mano. Dez real. Você sabe que minha vida é complicada. Eu tô pensando em dez real. Porque meu corpo tá necessitando de algo. Jurumba, vem aqui. Ei, quando você impedir. Ei, pera aí. Isso é isso aí. Quando você impedir uma coisa, Mauro, é porque ele tá precisando mesmo. É. Eu conheço você há muito tempo, Mauro. Eu conheço você há muito tempo. Você vem precisar da pessoa porque ele tá demais. É, arruma aí então. Jurumba, vem aqui, Jurumba. Pera aí, oh. Oh, me deixa eu conversar com o homem. Primeira vez que o homem vem aqui em casa, você fica tirando de pé. Pera aí. Deixa eu resolver logo o que aquele... Deixa eu resolver o problema dele. Jurumba, ele tava falando de você. Não, Mauro, eu não acredito não, Mauro. Ei, ei. Deixa de ser mentira. Isso é inveja, Mauro. Como é que você fala a Deus e vem bater aqui em casa atrás dele? Ele tava ali falando de você, metendo o pau em você, João. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você conhece? Viu, olha pra mim. Viu, viu, viu. Olha pra mim. Vem aqui. Pronto. Vamos conversar com vocês dois. Ele vai dar dez real. Eu dou cinco reais pra você e fico com cinco. Cala a boca. Mauro, agora me dê medo, viu, mano. Eu lhe dou, meu amigo. Eu lhe dou. Você não vá com esperteza pra cima de mim, não, mano. Tenha calma. Não tô dizendo pra você que eu lhe dou. Tá bom, vá. Dessa vez... Aí, ele tava enganado, não era, Bill? Oh, ele vinha falando, mas de outro jeito. Ele vinha dizendo que você era bom, mano. Aí, você tá vendo? Ah, tá certo. Eu gosto de... Gente, me elogia essa qualidade. Eu acho que é bom. Me dê uns dez reais aí. Se eu der dez reais, você vai me elogiar. Aonde chega? É, vai uns dez, homem. Quem perguntar que disser que eu sou bom, você diga. É, valeu, Bill. Ei, Mauro. Ah, o que? Cadê, Mauro? Olha, cadê? Ah, Mauro safado, viu? Ah, conseguiu uns dez. Aí, no trouxa, queria comer cinco conto. É um infeliz mesmo, viu?